O que é isso, Gildo? Positivos, é, positivos, é, Samuca, já estamos aqui na casa da popular Galega, muito conhecida aqui na cidade de Itabaiana, Galega do Peixe, né? As informações são as seguintes, Samuca, é, o filho dela tem 19 anos e conheceu uma menina de apenas, é, 15 anos. Vai fazer 5 dias hoje que desapareceu. E sumiu. E sumiu. É só virar aqui? Ô, 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 Galega... Oi, meu Deus do céu, você... Eu queria aqui só me ajudar, Samuca, não tô me dando mais. É um desespero que eu estou, é um desespero. Segundo dia eu pergunto a família, a família dela diz que ele não tá lá. Saio de casa, mas não fazia pra Natal, ela com raiva. A gente tem saúde, só vinha eu. Aí eu pegava no pé dela, já pra ela fazer pra Natal. E ela não queria fazer. Aí ele fazia os gostos dela, Davi fazia. Me ajude, por amor de Deus, tô com ar de louca. Sem saber de justiça, ninguém sabe que tá vivo, ninguém sabe que tá... Tá me ouvindo aí, Gildo? Liga pra mim, só me dindo. Ô, Gildo. Dizem que tá no cajá. Vou pra perto. E a gente que nem uma doida. Vou pra perto, professor, vou pra perto. Vai atrás e nada. Me ajude. Vou me chegar. Oi, Samuca. Gildo, me diga uma coisa, preste atenção. Então é o seguinte, a menina de 15 anos é aquela menina... Segundo a mãe, não queria obedecer bem a mãe. E ela arrumou o namorado e foi embora com esse namorado. E está desaparecido. Ele e ela é isso? Me explica isso aí. O filho é dela, né? O filho é dela. Ele conheceu essa menina, a menina tá grávida de 5 meses. A mãe dava conselho pra ela, pra ela... Pra ele colocar na cabeça da mulher dele, pra fazer o pré-natal. E ela não queria fazer de jeito nenhum. Ela não queria. Aí, com o falando da menina... Ô, gente. Mas ela não quer não, mãe. Ela não quer não. Aí eu pegava no pé. Aí eu brigava com ele todos os dias, porque a gente em saúde chegou aqui. Com os papéis aqui. Ela pegou os papéis, guardava, jogava no mato. Já não fazia o pré-natal. Ô, meu Deus. Ô, Gildo. Ô, Gildo. Pô, Samuca. Então é o seguinte, pra quem tá assistindo. O rapaz é filho dela. É o filho dela. É, meu filho. E a menina tá grávida dele e ela pedia pra fazer o pré-natal pra tudo e ela não queria. Quantos anos tem o filho dela, Gildo? O filho dela tem 19 anos, Samuca. 19 anos. E a menina tem 15. Tem 15 anos. Ela dormia aqui, era. Dormia aqui. Nesse quartinho aqui, né? Ô, Samuca. Sou um pescador. Olha a rede aqui. Sou um pescador. Tá vendo, Samuca? O mesmo jeito que ela deixou tá. O mesmo jeito. Olha aqui. Ô, meu Deus do céu. O que é? Porque aqui... Porque eu fui fazer a moça-faminha dela. Eu fui fazer a moça-faminha. Aí ela ia tirar esse mês já pra arrumar um cantinho pros dois. Aí ela todo dia pegava no pé dela, pegava no pé dela, pegava no pé dela. Já pra fazer esse exame. Porque toda mulher grávida tem anemia. Eu sou mãe de três, mas eu sei o que eu passei em cima de uma cama. Aí a gente pro salário disse assim, Joema, tu pega no pé dela pra ela fazer. Porque se ela não fazer, no hospital aqui em Itabaia não vai ser atendida, não. A senhora ficou preocupada porque a senhora dava conselho e ele não queria escutar a senhora, não. Não. Não queria conselho, não. Eu falei, Davi. Davi. Leva essa mulher pra aí. Ela não vai, não. Ela. Ela era muito ruim. Ela tinha a ver que não fazia nem almoço pra Davi. Ô, Gildo, me diga uma coisa, Gildo. E aí, cadê? Então, nesse momento, ela não sabe onde está o filho dela, nem a mulher do filho dela, e nem tem contato. É isso, Gildo? É positivo, Samuca. Não tem informação nenhuma onde está o filho. E a senhora, particularmente, se arrepende de dar até conselho a ele. Me arrependo porque eu sinto muita fada. Eu queria que ele viesse embora, Samuca. Me ajude, por amor de Deus. Me ajude. Fala com o povo aí pra me ajudar, por amor de Deus. Dó, Deus, sinto o senhor. Dó, falou o senhor. Por amor de Deus, me ajude. Tá aí, Samuca. Certo de informação. Ela tem o conselho. Ô, Gildo, atenção. Manda a sua mulher fazer o pré-natal. A mulher não colocou na cabeça de não fazer. Bota aqui, produção. Eu vejo a senhora. A mãe que se arrependeu de estar dando conselho ao filho. Se ela pudesse ter o filho dela, eu não queria conselho. Minha paraíba, escuta aí. Ela não tinha dado. Atenção. Olha aqui, ó. Essa, esse aqui. Olha aqui, ó. Essa menina tá grávida desse rapaz aqui. A mãe dele dava conselho pra ela fazer o pré-natal. Diz que ela tava muito rebelde. A mãe dele pedindo que, no caso, é a sogra dela. E, nesse momento, eles estão aqui fazendo um apelo, porque estão desaparecidos. Tanto o filho desta senhora, essa senhora que tá com a gente aqui ao vivo, o filho dela, que é esse rapaz, ela não sabe onde ele está. A mulher dele também, que é uma menina que tem 15 anos, que tá grávida dele, também não sabe onde está. E ela está fazendo um apelo. Se alguém tem informações, por favor, entre em contato com o nosso programa aqui, da sua TV Arapuamban, de Cidade em Ação, que a gente vai pra cima desse caso. Esse é o programa do povo. É o programa dos cansados e oprimidos. Dos que estão desesperados. Olha a situação da mãe. A mãe chorou aqui, chorando ao vivo no programa. Fazendo um apelo. Solta ela no avai. O áudio. Ô, Samuca, Samuca, tô recebendo a ligação aqui agora. Alô, alô. Me veja aí, por favor. Vem aí, ao vivo. Alô. 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 Alô, aonde? Aonde? Ela tá em que bairro, João Bessoa? Peraí, então parece que já tá... Olha a audiência do programa. Olha a audiência. Então puxa aí, puxa aí, que eu chego já. Veja aí, produção. A gente chama já. Veja aí, produção, por favor. Hein? Pode ser sim? Vamos ver. Quer dizer que ela tá na sua casa, é? Ô, ô, Gildo. Ô, Gildo. Aproxima mais. Deixa eu aqui, ó. Gildo. Aproxima mais esse... Aproxima mais esse telefone do equipamento. Pra quem tá em casa possa ouvir a conversa. Agora. Agora. Fala agora. Fala agora se ela tá ao vivo. Se ela tá ao vivo. Fala agora. Eu não disse nada a ela. Não avisando nada a ela não, se ela não fugir. Mas... Mas ela tá na casa da senhora. Sai na casa da minha filha. Porque ela disse... Ela disse que vem se embora. Que fugiu. Que o ex de Itabaiana vieram a pé. Aí eu fiquei com medo. O que aconteceu alguma coisa com ela? Minha menina falou. Ela foi levada dentro de casa. Aí quando eu vi a minha filha, a gente ficou desesperada. Porque eu também sou mãe. Não queria contar por isso. Olha, Samuca. Ao vivo. A audiência fechada nesse momento. A mulher tá nos assistindo nesse momento. Dizendo que ela tá na casa dela. Na casa dela. Na casa dela em João Pessoa, Samuca. Então, pega o contato dessa mulher, Gildo. Manda aqui para a produção. Vem aí, Cacau. Manda pra produção aqui. Que eu quero falar com essa mulher. A casa que ela está. Manda aí agora pra produção, Gildo. Vou mandar agora, Samuca. Manda agora. Manda agora. É com você. Ok. Tá aí, gente. Isso aqui é o programa do povo. Jornalismo tem que ser feito desse jeito. Entendeu? Jornalismo tem que ser feito para o povo e pelo povo. Eu não posso fazer pra mim. É para o povo e pelo povo. Exclusive. Tá aqui, ó. Vamos agora. Através desse programa, a gente localizando aqui. Através do programa, onde é que tá o casal? Cacau, entre em contato, por favor. Atenção. Daqui a pouquinho. Olha, né? Olha.